Alex Multinegro, amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens aqui no comando da Guarda Municipal. Hoje, um plantão diferenciado. Tivemos aí ocorrências de recuperação de veículos, teremos ocorrências de homicídios, mas também de festa, a tradicional festa da Independência, desfile estudantil. Aqui ao meu lado, o comandante Jardel Anderson, ele que relata pra gente hoje um plantão, podemos dizer, Jardel, diferenciado, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos da TV Web Guarani. Chico Neto, um plantão diferenciado, né, onde a gente teve o feriado 7 de setembro, que em tese o desfile foi excelente, certo? A Guarda Municipal desfilou, teve também as escolas que desfilaram, o pessoal da Prefeitura, é um público muito, muito grande presente, muitas famílias presentes. A Guarda desfilou juntamente com o Salva-Vidas e com os Vigilantes, e após o término do desfile, a gente ficou fazendo a segurança e a contenção ali dos arredores, pra que tudo acontecesse dentro do previsto. Graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência, apenas uma senhora que estava vendendo pastel lá, que se queimou, que inclusive foi socorrida pela Guarda pro Hospital, né, mas isso aí foi um fato à parte. E após o desfile, trabalhamos na festa, até 5 horas da manhã, uma festa excelente, uma festa bonita, graças a Deus, também sem nenhuma ocorrência, né. A gente, tivemos as ocorrências aqui distintas, Chico Neto. Tivemos uma prisão, certo, do senhor Antônio José Vieira Rodrigues, uma prisão por embriaguez, né. Ele vinha no seu veículo e bateu em uma mureta no Buriti dos Esmeros. Foi conduzido, juntamente com o Demutran e a Guarda Municipal, pra que fosse feito o bafômetro, que deu 1,24 miligramas por litro, né. A equipe o conduziu pra ADP de Horizonte, onde foi feito o procedimento, tanto foi feito o procedimento policial, como também o procedimento de trânsito, né. Tivemos também, Chico Neto, três homicídios, né. Tivemos o senhor Francisco Wilson Nunes, né, ali na rua Francisco Jardim Lino, do Banguê. Tivemos Marquilone, de Sales Filho, no loteamento Planalto Popular. E tivemos o senhor Jean Monte Fernandes, aqui na avenida Cônego Eduardo Araripe, aonde dois elementos empalearam com ônibus, que vinha do jogo, do estádio municipal, e dispararam várias vezes contra o motorista, que veio a óbito. Além do motorista, tivemos três baleados que vinham no ônibus. O senhor João Vítor de Souza Paulino, 16 anos, Eduardo Lima do Nascimento, 20 anos, e Rafael de Lima Souza, 18 anos. Além desses três baleados do ônibus, tivemos também, no final de semana, o senhor Raimundo Ricardo de Souza Arruda, 31 anos, que também deu entrada baleada no Hospital de Pacajus, e Caio Feitosa de Aguiar, 20 anos, que também deu entrada no Hospital de Pacajus. A guarda também fez duas preservações de local de crime, tivemos cinco carros roubados, três motos roubadas, uma moto recuperada, realizamos 30 abordagens, tivemos quatro assaltos, Chico, na época. Isso aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar a partir de domingo, na feira de Pacajus. Tivemos dois assaltos a cinquentinha, na feira de Pacajus, certo? Já estou montando um equipe para domingo, inclusive o Roberto Carelli me pediu também para dar uma ajuda à secretaria dele, e também já vou aproveitar e trazer esse pessoal de extra, para ver se a gente coíbe esses assaltos, aqui dia de domingo, na feira de Pacajus, onde se concentra um grande número de pessoas. Tivemos sete ocorrências de som alto, uma desinteligência, um apoio ao demais órgãos, e cinco baleados, que nem eu já falei, que deram entrada no Hospital de Pacajus, Chico Neto. Jardel, sobre a questão do desfile, eu queria parabenizar pela maneira com que os vigilantes, a guarda municipal, pôde representar tão bem a questão cívica que envolveu aí, nós temos até algumas imagens que vocês observam aí, que foi, que transcorreu tudo normalmente, foi uma preparação adequada, uma preparação que na verdade abrilhantou o desfile. Você pode observar aí, Chico Neto, que os guardas municipais, os vigilantes, os salva-vidas, todo mundo com farda nova, né, o pessoal, todo mundo é com ânimo lá em cima, né, o prefeito vem investindo aí pesado, comprou fardamento novo pra todo mundo, e o pessoal foi, vai desfilar animado, quando você faz uma coisa que você gosta, você faz bem feito, né, você viu que o desfile foi perfeito, tanto da guarda municipal, o grupamento de moto abriu o desfile, e a gente veio com o grupamento da guarda, do pessoal que trabalha no grupamento tático, da viatura, veio atrás, depois vieram os guardas que trabalham no patrimonial da guarda, depois a gente veio com os salva-vidas, e com os vigilantes que abrilhantaram aí o desfile do 7 de setembro, né, foi, o prefeito, ele gosta muito dessa parte cívica, né, pra ele, ele gostou muito, tanto ele como a população que estava presente, aplaudiu muito, a guarda municipal aí na hora que passou, Chico, né. É importante também salientar, né, que toda essa estrutura é um investimento, está sendo um investimento para dar uma qualidade à guarda municipal e consequentemente à população. Com certeza, né, nossa guarda hoje é referência em todo o estado do Ceará, hoje eu estou com, hoje estamos iniciando o curso em Flecheirinha, Chico, né, estarei viajando na próxima segunda-feira, mas o Izequias já está lá com dois instrutores, já iniciamos o curso de formação da guarda civil municipal de Flecheirinha, a 400 quilômetros de Pacajus, 400 quilômetros de Pacajus e na segunda-feira estarei viajando também para ministrar as minhas instruções, quer dizer, hoje a guarda é referência, a gente recebe visita de várias guardas aqui, hoje nós somos modelo para o Nordeste, né, e o intuito é sempre melhorar, é sempre estar se preparando, estar treinando, estar com bom equipamento, com treinamento e com guarda, e levantar a autoestima do guarda para ele ter atitude para resolver o problema na hora que ele for solicitado e saber tratar bem um cidadão de bem pacajunense. Jardel, nós tivemos aí um momento de calmaria, nove dias sem termos homicídios, mas parece que, né, essa tranquilidade voltou. É importante, né, é o que eu já comentei com você e dentre outras pessoas ligadas à questão da parte de segurança, que a segurança em si é um movimento, é um trabalho contínuo, né? Com certeza, e é um trabalho em conjunto, né, não só das polícias, como também do cidadão de bem, que pode ajudar as forças de segurança, denunciando, né, ligando, denunciando o crime que está acontecendo ali na sua, na sua, no seu local onde você mora, onde você trabalha, ligue para a guarda, ligue para o 190, ligue para o 5-3, ligue para a polícia civil, também tem um disco de denúncia da polícia civil de Pacajuns, quer dizer, se você fizer a sua parte, você vai ajudar com que a gente consiga prevenir antes que o crime aconteça, Chico Neto, com a ajuda do cidadão é importantíssimo. Daniel, eu queria te agradecer e com certeza parabenizar não só a você, mas como todos os guardas, né, que saem de casa, se dedicam, se doam para dar proteção à população, né, acima de tudo, a proteção, esse investimento que é feito através do prefeito Bruno, através desse investimento na guarda municipal, é direcionado único e exclusivamente para a população. É, para a gente é uma honra, né, Chico Neto, para a gente poder ajudar o cidadão, né, a gente ter condições para fazer isso, porque eu trabalhei muito tempo na guarda, chegando em casa e botando a cabeça no travesseiro, dizendo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né, mas isso aqui é uma missão dada por Deus e graças a Deus a gente está com condições, está cada dia melhorando e está se capacitando e trabalhando para melhorar, para ajudar o cidadão de bem. Eu fico muito feliz quando a gente chega no campo, não tem retribuição melhor do que o cidadão conhecer a gente e agradecer a gente pelos serviços prestados à população pacajunense. É muito difícil de se ver isso, Chico Neto, mas sempre a gente vê aqui em Pacajus, quando eu chego no campo, ó, Jardel, rapaz, né, parabéns pelo trabalho da guarda, isso aí para a gente é gratificante e paga mais do que qualquer salário, Chico Neto. Telefone da guarda. Telefone da guarda, 9921-0286, 3348-1710 de Claro e os demais das outras operadoras, 153. E a participação do comandante Jardel Anderson conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.